Segura! 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 Fazendo uma dama aqui com o meu Alexandre César e o meu filho. Tchau! Tchau! Agora é cantar! Por que você não passará? Por que você não passará? Você sabe de mim todo, você tem meu interesse, mas você não passará! Têm meu interesse, mas você não passará! Por que você não passará? Você sabe de mim todo, você tem meu interesse, mas você não passará! . Comerça a ficar bom. Outra, outra, outra! Amor-distan-te vai lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.